Música Pauta do dia aqui no nosso Almanac, nos colocando a par daquilo que é o noticiário da nossa igreja. E a Arquidiocese de Brasília lançou ontem o projeto de ação social Partilha Brasília, que tem como intuito ampliar a assistência a quem está em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, a ideia do projeto nasceu da percepção do aumento da pobreza nos últimos anos e com o objetivo de acolher, escutar a história de cada pessoa, ver como ajudar cada um a sair da pobreza e da exclusão que se encontram. O Conselho Indigenista Missionário vai fazer o lançamento do relatório Violência contra os Povos Indígenas, no Brasil, amanhã à tarde. A publicação vai apresentar um retrato das diversas violências e violações que são praticadas contra os povos indígenas em todo o país. Organizadas em três capítulos principais e 19 categorias de análise, nesta edição os dados vão ser referentes ao ano de 2021 e refletem a dura realidade enfrentada pelos povos originários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.